E foi publicada hoje, em edição extra do Diário Oficial da União, uma medida provisória que cria uma poupança para os estudantes concluírem o ensino médio. Para acessar o benefício, o estudante tem de ser de baixa renda e fazer parte do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. O fundo vai ser gerido pela Caixa e contar com 20 bilhões de reais de investimentos. O valor médio do benefício ainda vai ser definido em ação conjunta dos Ministérios da Fazenda e da Educação.